Esse casal decidiu adotar um menino mais velho, mas quando chegaram no lar de adoção, o que vem ou faz mudar de ideia? O que será que aconteceu? E pessoal, é o seguinte, casal esperou por mais de 10 anos para adotar uma criança. E quando finalmente vão conseguir ter seu filho, algo inesperado acontece. O casal Claudio, Bucanon e Maria Riqueli vivem na cidade de Florencio, Varela, na Argentina. Eles são casados há mais de 10 anos. Desde quando se casaram, eles têm o sonho de construir uma família. E para isso acontecer, só lhe faltaram os filhos. E foi aí que o maior drama da vida deles começou. Eles começaram a tentar engravidar pelo método tradicional. Foram anos assim, mas não conseguiram. E pensavam que era porque a esposa tinha tomado durante muito tempo anticoncepcional. Então decidiram procurar um médico para ajudar com a gravidez. E ela, mais uma vez, não se realizou. O casal, então, passou por uma série de exames que constataram que um dos dois era infértil. E a solução seria a inseminação artificial. Após inúmeras tentativas e muito dinheiro gasto, também não foi possível engravidar. E então, após muita conversa e reflexão, eles chegaram à conclusão que queriam adotar uma criança. E não importariam a idade, sexo, cor ou raça. No entanto, a luta de Claudio e Mariela não parou por aí. O processo de adoção na Argentina é muito burocrático. E por isso, eles esperaram por mais de 10 anos por uma criança. Até que um dia, a assistente social telefonou para o casal, dizendo que o dia deles havia chegado. Que beleza, né? Bom, ao chegarem ao lar adotivo, se encontraram com Júlio e foi amor à primeira vista. O casal, instantaneamente, se sentiu com os pais do garoto. No entanto, na hora do menino ser despedido das demais crianças, Os pais adotivos perceberam que quatro delas, né? E quatro daquelas crianças eram os irmãos, né? Júlio, que vendo o sofrimento e o amor que eles tinham pelo irmão, fez com que o casal tomasse uma atitude extrema e adotasse Júlio e todos os seus irmãos. Que legal, hein? A família fez uma maior prova de amor que poderia ter feito ao filho adotivo, Não se separando dos seus irmãos. Com certeza, essa família nunca mais foi a mesma. Com a chegada de cinco filhos, Cráudio e Maria, aliás, Cráudio e Mariela, Realmente haviam nascidos para serem pais daquelas cinco crianças. Legal, né, pessoal? Que história emocionante, né? O casal foi lá para adotar somente uma criança E acabaram adotando uns irmãos. Pessoal, é isso aí, ó. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhal e até mais.